Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale e bom, hoje começou o evento de tartarugas ninjas, né, como já tinha sido anunciado e tudo mais começou por volta aí do meio dia e bom, temos sim o passe de batalha do evento, certo, assim como os outros eventos temos ali o passe gratuito, é a primeira fileira e também temos o passe premium, né, que você paga ali uma quantia de mil V-Bucks e você pode pegar mais recompensas aí, né, incluindo a skin do Destruidor só que tipo assim, manos, já teve outros eventos que eu não acho que o passe premium tava lá, essas coisas, tá ligado? e esse aqui especificamente, na minha opinião, eu não acho que tá valendo muito a pena claro, tem um detalhe, eu acho que se você gostou bastante da skin do Destruidor que a skin recompensa na exclusiva desse passe e tudo mais vale a pena você comprar, afinal, é mil V-Bucks então se você gostou da skin, né, ela vale aí esse preço e tem mais itens que você desbloqueia agora, se você não curtiu a skin tanto assim, achou mais ou menos eu não acho que vale a pena, porque os outros itens pelo menos na minha opinião, né, claro que gosto é gosto você pode ter gostado muito de outro item que eu não gostei tanto assim tipo ali envolvendo picareta, gesta e tudo mais eu não achei nada demais, tá ligado? inclusive, eu acho que o passe gratuito tem alguns itens mais legais que esse passe premium por exemplo, a mochila, ali da pizza, né, tem envelopamento, bem legal também asa delta que a gente libera, sendo a última recompensa gratuita eu achei ela muito legal também, tá ligado? então eu, pelo menos, já tô satisfeito com esse passe gratuito, né mas se você quiser comprar o premium, claro, fica à vontade acho que o fator principal é a skin do Destruidor avalia se você gostou dela ou não se você gostou, acho que vale a pena eu comprar se não gostou, eu acho que não vale muito a pena, certo? e lembrando, se você quiser comprar, apoiando aqui o canal utilizando a tag Vagabito eu ia ficar muito feliz mesmo ia dar uma força gigante aqui pro conteúdo, beleza? e só lembrando que pra você liberar tanto os itens do passe grátis como do premium, tem que estar fazendo as missões né, foi liberado hoje já um conjunto ali que você faz missões bem simples você consegue gosma, e é com essas gosmas que você libera os itens dos passes, tá? inclusive, tem mais um item que você pode estar conseguindo que é essa mochila, que eu achei bem legal tá ligado? pra você pegar a mochila, você tem que juntar todos os 6 projetos como mostra ali embaixo da skin aí você me pergunta, e como conseguir projetos? fazendo as missões também, né? hoje foi liberado esse primeiro conjunto que fazendo 5 missões, se eu não estou enganado você libera um projeto, e depois você libera mais um conjunto de missões você faz elas, ganha gosma, e depois ganha os projetos enfim, fazendo missões basicamente você libera os projetos também e reunindo todos os 6, você libera essa mochila aí do evento, tá rapaziada? enfim, agora mudando de assunto eu quero falar a respeito de gameplay porque foi liberado vários itens hoje, né? incluindo itens míticos olha só o que o Anzitz fala aqui você pode empunhar as katanas do Leo o Sai do Rafa eu vou falar meio errado, tá? os nomes aqui os nunchakos do Mike ou o bastão do Doni para obter 4 habilidades com atributos ligeiramente diferentes dependendo da arma então tem ataque segura o botão de ataque principal para golpear sem parar ataque aéreo pressione o botão de ataque principal no ar para realizar um ataque aéreo devastador avanço cortante pressione o botão de ataque secundário para realizar uma investida com sua arma e salto duplo com uma das armas equipadas salte novamente quando já estiver no ar as 4 armas tem 3 cargas cada uma retornando após 10 segundos as cargas são usadas para o ataque aéreo e o avanço cortante encontre essas armas em baús entregas de suplementos e máquinas de vendas bem legal né que a Epic Games liberou 4 itens míticos o que faz total sentido e tudo mais não ser assim aquela coisa extremamente apelona tá ligado só um item mítico ali que arrasa todo mundo afinal são 4 míticos ali então você pode encontrar com mais facilidade e também chegou o Drift Board chegou uma palavra muito forte é mais fácil falar voltou só que com um design diferente já da Tartarugas Ninjas e ainda temos a pizza que claro não poderia faltar imagina se Epic Games não coloca pizza no evento de Tartarugas Ninjas cada fatia restaura vida e escudo simultaneamente com a restauração de escudo limitada a 100 encontre caixa de pizza de cogumelo gloop no chão em baús e a venda com o mestre Splinter por barras então tá aí essas mudanças de gameplay novidades melhor dizendo que vão ficar no jogo claro só durante esse evento de Tartarugas Ninjas certo quando acabar o evento esses itens vão acabar sumindo aí também e aproveitando aqui esse assunto de parceria quem sabe vamos ter um próximo evento assim como esses envolvendo Power Rangers isso mesmo olha só o que Anzitz falou é apenas um rumor no momento os Mighty Morphin Power Rangers devem chegar ao Fortnite no futuro segundo Cefalnik no podcast Xbox Zero para quem não sabe esse Nick já acertou colaborações como Doom Slayer e Tartarugas Ninjas muito antes de serem lançadas no entanto continuo considerando um rumor e não 100% uma confirmação eu falo aqui que é rumor mas o Nick ele já acertou coisas importantes ele falou inclusive de Piratas do Caribe que eu já alertei aqui no canal então quem sabe um próximo evento assim como esse de hoje seja envolvendo Power Rangers ou Piratas do Caribe que com certeza vão ser parceiras de grande impacto chegando no jogo e temos outra notícia com relação aos Power Rangers ao que parece o Power Ranger Crystal Hulk o Falcão Carmezim chegará no jogo em algum momento isso foi descoberto através dos stories no Instagram dos co-criadores do personagem Crimson Hawk é nada mais nada menos que o Ryu de Street Fighter na qual conseguiu Morpholor Grid para se transformar no Ranger Crimson Hawk anteriormente conhecido como Ryu Ranger membro dos Street Fighter Power Rangers então tá aí esse Power Ranger é mais confirmado ele estar chegando mas eu acredito que se ele está quase confirmado vamos dizer assim eu acho que os outros também né rapaziada então fiquem espertos Power Ranger pode estar chegando aí e falando sobre o Jack Sparrow Piratas do Caribe que eu já tinha falado aqui no canal eu acho que talvez esse sim não seja um evento como esse chegando vários itens míticos e tudo mas é uma grande parceira também que pode estar chegando nesse ano para quem está desavisado também foi vazado pelo Nick não temos muitas informações se tiver vazamentos mais para frente eu vou comentar tanto do Power Ranger como também de Piratas do Caribe aqui no canal afinal eu por exemplo eu já acompanhei tudo ali acho bem legal eu ia curtir bastante essas parcerias chegando no jogo também e para finalizar só falando a respeito da lore do jogo da história e tudo mais olha só Valera instalou um telescópio em ruínas das bobinas apontando para o penhasco privado enquanto continua seu estudo e busca pelo que parece ser a caixa de Pandora então foi uma mudança no mapa que tem relação com a história aqui da temporada a gente sabe que a lore do Fortnite é uma coisa meio polêmica muita gente fala que Epic Games nem sabe mais o que está fazendo já meio que abandonou e tudo mais e tipo assim eu sei que Epic tem culpa nisso mas ao mesmo tempo muitas pessoas nem vão atrás disso então tanto é que Epic deixou de se preocupar tanto com isso nos últimos meses a gente sabe que agora só tem mudança no mapa praticamente apontando para a história do jogo não tem mais aquela quantidade de áudios que tinha antigamente dublado e tudo para a gente fazer tudo com relação à história do jogo meio que agora deu essa modificada muita gente até gostou achou que ficou melhor assim só mudança no mapa mas a maior parte não gostou tá ligado preferia como era aí nessa época mas enfim está aí mudança no mapa com relação à história do jogo também mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito comenta o que você achou do evento de tartarugas ninjas questão do passe se você achou legal ou não nada demais assim questão dos itens também sendo bem sincero a gameplay eu achei bem legal eu pelo menos gostei eu acho que em outros eventos a Epic Games deu uma extrapolada na questão dos itens e tudo por enquanto estou achando de boa tá ligado vamos ver como é que vai ser nos próximos dias mas enfim pode comentar o que você achou aí também então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou e eu fui 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 e eu fui